Primeira vez, pela primeira vez no palco ao vivo no programa de televisão, esses quatro rapazes que são brasileiros que lançam hoje no palco ao vivo aqui no nosso segundo mundo legal. A música está sendo assim, Twister 40 graus. Estão chegando, estão aqui, estão quase aqui do lado, estão passando o corredor, já estão aqui nos bastidores e eles vêm aí, vão entrar ao vivo, Twister! Vamos lá, Twister! Olha, nós não estamos ouvindo o som aqui, peraí, deixa eu conversar com ele, enquanto vocês arrumam aí o som... Deixa eu conversar e apresentar. Você como é que chama? Gilson. Gilson. Tem quantos anos, Gilson? 22 anos. 22? Gilson. E você como é que chama? Luciano. Luciano tem quantos anos? 21. De que lugar do Brasil? De que lugar que você é do Brasil? Eu estou de Londrina, Paraná, mas morei em Campinas. Sempre moro em Campinas. Nós somos Paraná. Paranaense. E você nasceu em que lugar do Brasil? Campinas. Campinas. É um paulista. É um paulista. E você como é que chama? Sander. Sander tem quantos anos? É 17. 17? E o Sander? É de que lugar do Brasil, Sander? São Paulo. São Paulo. Capital paulistano. E você como é que chama? Eu chamo Leonardo. Leonardo tem quantos anos, Leonardo? Eu tenho 18. E de onde é? Eu sou de Guarulhos. Guarulhos? É um paulista também, né? É. Tá pronto aí? Tá pronto? Então vai lá. Lançamento do inferno, nosso Tominho Legal. E você como é que chama? Por trás do meu óculos reza, eu te vejo, todas as manhãs, todas as manhãs, todas as manhãs. Meu amor, esse amor, dá 40 graus de febre, queima pra valer, queima pra valer. É assim, com o sol, derretendo toda a neve, dentro de você, dentro de você. Queria tanto poder ser, dentro de você. Mas a resposta, a resposta, qual será? Se eu fico, o mundo é o mesmo tímido, não. Meu amor, esse amor, dá 40 graus de fé, queima pra valer. Queima pra valer, queima pra valer. É assim, com o sol, derretendo toda a neve, dentro de você, dentro de você. É assim, com o sol, derretendo toda a neve, dentro de você. Queima pra valer. Queima pra valer. Eu quero, eu quero você, eu quero você, eu quero você Meu amor, esse amor, dá 40 graus de fé Queima pra valer, queima pra valer É assim, como o sol, derretendo toda a neve Queima pra valer, queima pra valer É assim, como o sol, derretendo toda a neve Eu confundi você, eu confundi você Mas a resposta não se passará Queria perguntar Aê, este é o grupo, o Twister Mas sabe que a produção estava me informando aqui, o Twister Vocês são fãs dos Beatles, verdade? É um grande graça de Beatles Verdade? A gente se inspira muito nesse trabalho de Beatles, BGs, décadas de 60, 70 A gente acha muito importante, nós somos prepulsores de tudo Agora, vocês podem cantar uma música pra nós, assim, numa capela Por exemplo, Yesterday, um grande, um grande, um grande, um grande sucesso Tá funcionando também, se eu for aí, tá? Olá? Alô? Aqui tá ligado Aqui tá ligado Aí Ok? Então, presta assim um microfone aqui Aqui, pronto, pronto E agora vai Sol Vai lá Vamos lá, peraí A gente pode fazer a primeira apresentação que a gente faz? Faz a apresentação, vai lá Antes da capela, a gente faz a capela Vamos lá Um é solo, dois é dupla, três é triu, quatro é quarteto Um é solo, dois é dupla, três é triu, quatro é quarteto O Twister é um cara legal Mas todos dizem que ele não é normal Já o Luciano só sabe dizer Sou muito tímido, o que posso fazer? Me esteja um som Um conquistador Misterioso e um mais paquerador E o Leonardo, com seu jeito romântico Forma o grupo do Twister Eles têm visto Yesterday 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 Oh, my troubles seem so far away Now it looks as softer, here to say Oh, I believe And yesterday, suddenly, I'm the happy man I used to be You shadow hanging over me, oh yesterday Come suddenly, why she had to go, I don't know She wouldn't say, I said, something wrong No, I long for yesterday Yesterday, why, such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh yesterday, come suddenly My feeling, yesterday Oh yesterday, I'm the happy man I need a place to hide away This is our website, it's www.grupotwister.com.br www.grupotwister.com.br Telephone, grupo, 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 blister, tudo junto Tudo junto, tem histórias, tem tudo, letras de músicas, tudo sobre a gente Sucesso pra vocês, o carinho do nosso público Valeu, valeu, valeu Valeu